E toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir Porém não aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser O amor é a essência de Deus, que pra sempre também vai viver Com dor e sem amor, fiel e consciente Humilde e sofreror, espera tão sofrer Humilde, justo e verdadeiro Tudo suporta e tudo crê Tão puro e perfeito é o amor Não busque em vencer o favor Mistério, expressão, vida e luz do Senhor Se eu pudesse saber destinos ou futuros Se eu morrer as montanhas como minha fé Se eu pudesse falar qualquer livro em qualquer lugar E desce meus bens, ao mais forte eu morrer Se eu pudesse saber destinos ou futuros Se eu pudesse saber destinos ou futuros A vida passaria Fazia seria falar Não sei o que insiste a tocar Se dentro de mim não falece Amor, se não te peça amor De nada vale, de nada vale Se não te peça amor Provei toda a perigona Fiei sem razão A vida então vai sair Fazia seria falar Não sei o que insiste a tocar Se dentro de mim não falece Não sei o que insiste a tocar Não sei o que insiste a tocar